Hoje a gente vai falar de Vale. A mineradora brasileira fez uma teleconferência com analistas e investidores para falar um pouquinho mais da estratégia que ela está adotando para a divisão de metais básicos, que inclui níquel e cobre. E eu participei dessa teleconferência, eu peguei a apresentação, fiz umas anotações que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma transação relevante que a Vale fez recentemente. Mas antes eu queria que você botasse aqui nos comentários, estou fazendo aqui uma pesquisa de mercado, você prefere que eu faça vídeos assim, mas descontraídos, sem aquela formalidade? Ou você prefere os vídeos gravados, com câmera e efeitos especiais que a gente faz tradicionalmente? Bota aqui nos comentários que eu quero saber como você prefere que eu faça os próximos vídeos. Bom, vamos lá. O que aconteceu? A Vale, como eu disse, fez um webinar com analistas. O que isso significa? Ela fez lá uma videoconferência com os analistas e fez uma apresentação bastante completa, mostrou vários detalhes de cada operação de mineração que ela tem, sobretudo da divisão de metais básicos. O que é metal básico? É aqueles metais não minério de ferro, sobretudo cobre e níquel, que são metais que vão ter uma demanda crescente para essa questão de transição energética, produção de baterias e alguns equipamentos para energia renovável. Mas, afinal, o que aconteceu recentemente? Eu vou explicar. A Vale, no ano passado, se não me engano ali no segundo semestre de 2023, fez uma transação. Ela segregou estes ativos de cobre e de níquel numa nova empresa chamada de Vale Base Metals, metais básicos em inglês, e trouxe um investidor, investidores árabes, que aportaram recursos nessa empresa e ficaram com mais ou menos 10% dessa nova empresa, que passa a ter uma governança própria, segregada da Vale. Então, um conselho de administração próprio e uma administração própria também. Nessa apresentação, eles demonstraram uma série de melhorias na operação, desde produção, produtividade, como segurança do trabalho também, que é uma métrica importante, e isso mostra que já está tendo um certo resultado essa segregação de ativos. Também eles colocaram, que talvez eu julgue a coisa mais importante dessa apresentação, que são as metas para 2026, uma espécie de guidance para 2026. 2026 está logo ali, já estamos 24, daqui a dois anos. Para daqui a dois anos, a empresa pretende ampliar a produção de cobre em 5%, e talvez até mais importante do que aumentar a produção, eles deram guidance que vão reduzir o custo de produção em 10%, o custo unitário de produção. Então, a empresa vai aumentar a produção e vai reduzir o custo para produzir a mesma unidade de cobre. E a mesma coisa para a níquel aqui, ela está projetando crescer 10% até 2026, isso comparado a 2023, o ano já fechado, e também uma redução de 10%. Isso significa mais margem, mais lucratividade. E alguém pode me perguntar, Tiago, o que você acha disso tudo? Eu vejo, por um lado, como positivo. A Vale já está demonstrando que essa estratégia de segregação foi vencedora por dois motivos. Esse primeiro foco, quando você segreia, traz o investidor, bota uma governança própria ali, ganha um foco que não existia anteriormente na Vale. A Vale é uma empresa muito grande, focada em minério de ferro, e esses negócios não tinham um resultado que poderiam ter. Na hora que segregou, trouxe uma gestão própria ali, separou, pelo menos por enquanto, já mostrou que está tendo resultados crescendo. Então, eu vejo como positivo. Primeiro, pelo foco, e segundo, pelo preço que foi vendido lá atrás. O valuation dessa transação, na minha opinião, foi bem vantajoso para a Vale, um preço bastante generoso para os acionistas da Vale. Então, eu vejo essa transação e essas evoluções como positivas. Agora, não é porque eu vejo como positivo que eu acho que isso aí deveria mover o preço da ação. Por quê? Porque essa operação não é muito relevante dentro da Vale. Atualmente, mais de 90% do resultado da empresa vem ainda dos ativos de metais espirrosos, minério de ferro, pelotas, aquela exportação que a gente faz principalmente para a China para que na China seja transformado em aço. Isso aí representa mais de 90% do resultado da empresa. Então, quando eu analiso o Vale, o meu tempo está quase sempre focado para entender melhor ali a questão do minério de ferro, como é que está a questão de custo, competitividade, como é que está a demanda lá na ponta. Aliás, essa alta recente do dólar é muito vantajosa para a Vale. Não tanto para a divisão de metais metálicos, que é vantajoso também, mas principalmente para a divisão de minério de ferro, porque a Vale exporta mais de 90% da sua produção. Então, quando o dólar sobe, a receita em reais aumenta também. Então, apesar disso tudo ser positivo para a Vale, e eu não vejo isso como extremamente relevante, porque 90% do resultado da empresa ainda vem do preço do minério de ferro. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bota aqui nos comentários se você prefere esses vídeos mais caseiros, vamos dizer assim, ou aquela super produção que a gente costuma fazer. Bota nos comentários aqui que eu quero entender um pouco a cabeça de vocês, tá bom? Beijo grande. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho